Agro, do campo pra você. Um oferecimento EAD Senar, o seu portal de aprendizagem. Olá, seja muito bem-vindo ao Agro, do campo pra você. Um programa do sistema CNA Senar. Você vai conhecer a história de dois produtores rurais de Rondônia que acreditaram no Senar e levaram o prêmio de melhor cacau do Brasil. E mais, no interior do Rio Grande do Sul é produzido um salame pra lá de especial. Sabor marcante que dá água na boca. Então fique com a gente, que o Agro, do campo pra você, está no ar. Rondônia recebeu o título de melhor cacau especial do Brasil nas categorias varietal e mistura. O concurso aconteceu na Bahia e contou com a participação de quase 100 amostras. Com a ajuda do Senar, dois produtores conseguiram adaptar o fruto à região e levaram a melhor. A gente foi até o interior do estado pra conhecer de perto essa história. Veja como foi. O estado de Rondônia é o terceiro maior produtor de cacau do país, atrás apenas do Pará e da Bahia. E o Senar acompanha de perto o trabalho desses produtores que resultou na qualidade do cacau da região. Qualidade que agora foi coroada em grande estilo. É uma coisa fantástica, né? Parece que quando tem algo pra acontecer na vida da gente, chega um momento certo e acontece. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte dessa nova história do cacau em Rondônia. Porque o cacau em Rondônia estava adormecido há 40 anos. Imagine poder comer um chocolate produzido com o melhor cacau do Brasil. Agora a Rondônia tem esse título. No ano passado, quatro rondonienses foram finalistas do concurso nacional de qualidade do cacau. E dois ganharam em primeiro lugar, cada um na sua categoria. Imagine só a festa desses produtores e de todos os envolvidos. E se a alegria já foi grande, pra quem acompanhou bem de pertinho, imagina pra Robson. Ele não esperava o primeiro lugar. Tudo foi acontecendo muito rápido. E por incrível que pareça, a gente alcançou, pela primeira vez participando do concurso nacional, a primeira colocação no concurso nacional. Então o Rondônia passou a ser inserido nesse mapa de qualidade. César é o técnico de campo do Senar que acompanha todos os passos de Robson. Inclusive, foi ele que o incentivou a participar do concurso. A maioria dos produtores rurais sempre são dedicados à atividade rural, né? 100%. O Robson, ele intermedia uma diária na cidade e outra diária no campo. Entretanto, tudo que precisa fazer na propriedade, ele faz com maestria. Não é à toa hoje que ele tem o melhor cacau do Brasil. Outro sucesso de Robson é, sem dúvida, na parte gerencial. E aqui, ele faz as contas, coloca tudo no papel. Ou melhor, no caderninho do produtor. Quando nós começamos a assistência mesmo, na área produtiva lá, a gente tinha uma média de 1,5 kg por planta, né? Hoje a gente já está atingindo quase 4 kg por planta. Saímos do município de Nova União, direto para a cidade de Jaru, na propriedade de Seu Deuclides. Outro produtor premiado. E essa realidade, por pouco, teria sido diferente. Deuclides quase deixou a vida no campo, de vez depois de uma praga que devastou a plantação de cacau e ele precisou ir para a cidade em busca de sustento da família. Mas o sonho de voltar ficou no coração. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa nova história, né? Porque, para a gente que sofreu na década de 80, com a vassoura de bruxa, a gente achou que estava no fundo do poço e não tinha condição de sair mais. E o resultado está aqui. É a gente sonhar e a gente procurar colocar os sonhos em prática. Um sonho que tornou realidade. A planta escolhida por Deuclides foi uma variedade equatoriana, chamada CCN 51, que não foi recebida muito bem pelos colegas produtores no passado. Mas o fruto se adaptou à região e hoje possibilitou o prêmio que Deuclides menciona com orgulho e emoção. Um acalento no coração de quem achou que tudo estava perdido. E olha, esse foi o segundo título que ele recebe na mesma categoria. E aí a emoção foi muito grande quando a gente chegou na final. É emocionante, né? A primeira vitória lá. E aí o ano passado nós tivemos essa honra novamente, né? De ficar em primeiro lá na Bahia, né? E é muito gratificante. Mas isso tudo não é eu, não é a família Tiengo. A família Tiengo faz parte de um grupo de vencedores. E nesse grupo está o Senar, né? Que vem nos dando um apoio muito grande. E por aqui não se trabalha apenas a produção do fruto, mas a cadeia completa. Da plantação à extração do chamado mel do cacau. Até a fabricação e venda do chocolate. Mas aí a família de Seu Deuclides entra em ação. Inclusive, é na Chocolateria da Filha que as placas de primeiro colocado em 2023 e 2022 ficam expostas. Ah, é muito bom, né? Porque dá uma rentabilidade melhor. Porque só dar amêndoa é complicado, né? A gente não esperava. Deus do primeiro prêmio. A gente não esperava que ia ganhar, que ia ser tão bem divulgado, tão bem falado, todo mundo querendo experimentar. Hoje o Seu Deuclides é um produtor 3 to bar. O que é isso? Ele trabalha desde a lavoura até a barra de chocolate. Seu Deuclides e a família recebem todo o apoio do Senar. Além das visitas técnicas, também tem o incentivo do Leandro. Ele é agente de negócios e está de olho em tudo que o produtor precisa. Essa negociação ajuda a baixar o custo do produtor. Porque se um produtor for lá comprar sozinho, ele tem um preço. Então quando a gente reúne um grupo de produtores, apesar que cada um vai pagar o seu, só que a economia é maior. Com muito trabalho, o Senar mudou o cenário do cacau em Rondônia. Não é à toa que todos os finalistas do concurso nacional foram orientados pelo Senar, garantindo a valorização e mais produtividade para a região. Quando a gente tem nosso colega da região ali ganhando e participando, estimula toda a rede da Ateg, todos os produtores se estimulam e ficam motivados para participar também. Já estão pensando em 2024? Com certeza, a gente já está com bastante amostra preparando, esperando o cacau chegar. Para 2024 a gente está de novo nas paradas. E em breve a gente vai conhecer a excelência de um outro produto muito apreciado. Já estão abertas as inscrições para o prêmio CNA Brasil Artesanal 2024 Cafés Especiais Torrados. Os interessados podem se inscrever no site do sistema CNA Senar em duas categorias, 100% café arábica e 100% café canéfora, conilon e robusta. Os vencedores levam prêmios em dinheiro e os três primeiros em cada categoria recebem selo de participação ouro, prata e bronze. O prazo para envio das amostras vai até 23 de abril. Para mais informações, acesse cnabrasil.org.br barra Prêmio Café 2024. O sistema CNA Senar, federações e sindicatos rurais oferecem conhecimento a produtores rurais em todo o Brasil. Agora a gente vai ouvir o Oscasiano Santana, que graças à ajuda do Sindicato Rural de Paulistana, no Piauí, recebeu a assistência técnica e gerencial do Senar. Confira! A gente criava de uma maneira grosseira, porque era só levar os animais para a roça, trazia, não fazia nenhum tipo de acompanhamento. A partir da hora que eu tive o acompanhamento do Senar, eu passei a fazer todas as anotações. Com isso, eu passei a saber o que era que estava dando lucro e o que não estava. Passei a notar a reprodução dos animais, o período que uma ovelha levava de um parto para o segundo parto. E com isso, a coisa começou a dar uma mudança. Passei a ter mais organização dentro da propriedade. Aumentou a produção e a qualidade dos animais, que a gente passa a investir, né? Numa genética melhor também, porque tem um incentivo. Você percebe que a coisa começa a andar. Aí também passa a fazer algum tipo de investimento. E a gente passa a ter uma renda melhor. E com isso, eu programei, desde 2020, com essa renda a mais que a gente está tendo, uma viagem. Estou me divertindo com a família. Então, é um ponto principal que eu tenho a falar, que agora, todo ano, a gente faz uma viagem para o litoral, eu e a família. O Senado transformou a minha vida. Você vai conhecer agora uma história de família que resultou em um salame premiado. E essa tradição vem lá de Carlos Barbosa, do Rio Grande do Sul. É o salame Zampa Grigia, que conquistou o segundo lugar no prêmio CNA Brasil Artesanal 2023 Charcutaria. O que será que esse salame tem de tão especial? A gente consegue criar toda uma questão de um equilíbrio entre as especiarias nesse processo de maturação. E assim a gente consegue criar um sabor bem característico desse produto. Ele é, ao mesmo tempo, intenso de sabor, mas também leve no consumir. O salame produzido pelo Bruno conquistou o segundo lugar no prêmio CNA Brasil Artesanal 2023 Charcutaria. Então, a participação foi muito importante para a gente ter esse resultado para a gente de como é que estava o nosso produto. E, felizmente, o nosso produto foi premiado em duas edições do prêmio da CNA. Em 2020, ele foi medalha de ouro e em 2023 foi medalha de prata, com o segundo melhor salame artesanal do Brasil. A propriedade está localizada em Carlos Barbosa, 17 quilômetros de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. A família se dedica à criação e cuidado dos porcos da raça moura, conhecida na região como griso, devido à coloração grisalha da pelagem. Esses suínos são a base de todos os produtos disponíveis na loja. E a gente buscou esse suíno porque ele traz características muito importantes de qualidade de carne, como a consistência, o marmoreio e a coloração mais avermelhada, típica natural da carne. E esses atributos, eles são muito importantes para a gente fazer embutidos curados, embutidos maturados, que é o caso do salame, né? O salame da Zampa Gris, já eleito o segundo melhor do Brasil, é distribuído diretamente para empórios, sendo que a maioria dos clientes está nas regiões sul do país. E esse é um programa fundamental do crescimento e desenvolvimento do meio rural. É uma pequena semente, muitas vezes, mas poderá transformar em grandes empresas e fazendo com que o produtor mantenha a sua família no campo ligado e trazendo o futuro cada vez melhor para o nosso meio rural. O que tem que transparecer na hora de consumir é o sabor da carne e não o sabor de condimentos ou de temperos artificiais que são colocados. Então a gente evita, no máximo possível, a adição de produtos artificiais, trabalhando sempre com os produtos naturais e permitindo que a carne tenha a sua transformação em salame da forma mais natural possível. A produção do salame feito com o porco-moura envolve um processo cheio de sabor e tradição. Nós temos na nossa família já essa tradição de elaboração para o uso na subsistência familiar de fazer produtos artesanais a partir da carne suína. A gente fez o resgate disso e transformamos isso numa oportunidade de negócio, como eu disse. Tudo começa com a escolha da carne. Depois, a carne é moída e temperada com ingredientes especiais, sal, alho e pimenta. A mistura é embutida em vólucros, dando a forma característica ao salame. Em seguida, ele passa por um tempo de fermentação. Já na etapa seguinte, é feita a curagem, que é o período de secagem e maturação. Quando atinge a maturação desejada, o salame é cuidadosamente embalado e está pronto para ser apreciado. A família Gedós começou a sua jornada há 16 anos e aos poucos foi conquistando espaço no mercado. Hoje, produz 650 quilos de produtos por mês, incluindo salame, que se tornou o favorito de muita gente. Nós elaboramos, além do salame, a copa, o lombo temperado, que são produtos muito nobres também. Temos a costela, que é vendida em natura, e o presunto, tipo culatelo, que é o produto de mais longa duração e é o nosso top na produção. Cada mordida é uma viagem pelas tradições gastronômicas do Sul, carregando o cuidado e o amor de quem o produziu. Vitor anseia que o reconhecimento conquistado pelo prêmio impulsione as vendas e solidifique ainda mais a produção. Ele nos mostrou também o que nós temos na mão, qual é o status desse produto, que ele realmente é um produto diferenciado e que ele tem um valor. Então, isso foi muito importante para nós, esse testemunho, além de dar toda a visibilidade, tanto ao produto quanto ao nosso trabalho e a essa dinâmica toda de se trabalhar produtos artesanais. E você vai ver ainda. Um produtor rural da Paraíba, preocupado em oferecer um leite de qualidade para as filhas, transformou a criação de cabras na principal fonte de renda da família. Você acompanha tudo isso depois de um rápido intervalo. O agro do campo para você está de volta. E você vai conhecer agora o seu lourival, um produtor rural do interior da Paraíba que estava em busca de um leite de qualidade para as filhas e encontrou na criação de cabras a principal fonte de renda da família. Foram muitos desafios até ser apresentado ao parceiro certo. Vamos acompanhar. Viemos até Santo André, na Paraíba, contar a história do seu lourival Severino de Oliveira, conhecido como seu louro. Ele que mora nesse sítio com a família, chegou a se aventurar no Rio de Janeiro e trabalhar numa peixaria. Insatisfeito com essa experiência, retornou à sua terra natal. E a gente veio acompanhar de pertinho como foi essa reviravolta, que trouxe bem-estar e bons lucros. Foi uma mudança radical do peixe para cabra. Feliz por eu ter melhorado algumas coisas em casa. A qualidade de comida, das coisas para casa foram melhores. E foi com uma cabra e uma pitada de sabedoria que o seu lourival começou a melhorar a vida da família e garantir o alimento da filha Clara. Quando eu tinha mais ou menos dois anos, ele trabalhava numa fazenda de vacas. E aí ele trouxe uma garrafa de leite para casa, só que quando ele voltou no outro dia, o dono cobrou a garrafa de leite. E o pai disse que ele não se descontava do dinheiro dele, ele descontasse. Aí ele contou para a mãe, mãe disse, tudo bem. Ele decidiu comprar uma cabra, disse que era leite do mesmo jeito. Mas quando começou, teve dificuldade para lidar com as cabras. A produção de leite não atendia as expectativas. Foi quando conheceu o Senar. E a partir daí, seu lourival passou a enxergar o manejo dos animais de outra forma. Quando o meu técnico chegou aqui, Flávio, tinha algumas coisas que eu acho que estavam no padrão. Só que no meu ver, estavam no padrão. Mas com as orientações dele, as coisas foram fluindo, foram melhorando. Com a chegada do técnico de campo do Senar, o senhor lourival conseguiu implementar o controle sanitário de vacinação, vermifugação e aprimorar o manejo de ordenha. Conseguimos fazer uma suplementação mineral adequada. Tanto uma suplementação proteica, com a proteína, a um nível suficiente que fosse adequado para o período de chuva e o período de seca. Ele começou a adotar, já começou a ver algumas mudanças significativas na produção leiteira e na qualidade dos animais. Então são práticas básicas que com ele fez toda a diferença no seu manejo e na qualidade do seu leite. Todos os dias, seu lourival sai de casa bem cedo para entregar o leite na Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Santo André, que fica no centro da cidade. Aqui, 80 produtores ajudam a fortalecer a economia local. Eu vejo que a capricultura hoje é a potência melhor de renda para uma família sobreviver no semiado brasileiro e de nosso cariri paraibano, e principalmente aqui de Santo André, uma cidade pequena, com dois mil e poucos habitantes, ter uma riqueza dessa, uma produção maravilhosa de 1.700 litros dia. Com tantas transformações na vida dos produtores rurais da região, o Senar também se tornou a principal referência na associação. Nós conseguimos agregar um valor maior nem só ao grupo dos 30 produtores que estão dentro da TEG, mas do conjunto ao todo. Muitos deles começaram a ter uma confiança maior na assistência técnica, na TEG, foram vendo alguns resultados na prática, resultados simples e básicos, sem muita, sem muita, aquela espécie de imposição para o produtor. Com a confiança de oferecer um produto de qualidade e uma clientela consolidada, seu Lorival já considera a possibilidade de ampliar o rebanho de 29 animais. Digamos umas 50, meu maior sonho hoje é acabar de educar minhas filhas e continuar tocando a vida de cabra. Com esse depoimento, fica clara a satisfação do seu Lorival com a criação de caprinos. É por meio dessa atividade que ele garante uma vida melhor para a família. Minha única renda hoje, toda a minha renda é das minhas cabras. No meu viver, para mim é excelente. Seu Lorival reconhece que pode contar com o apoio da esposa e das filhas. A mais velha, em especial, não deixa de expressar o sentimento pelo pai. A partir de agora, o que eu segui vai ser a partir do que eles me ensinaram. Ou seja, muito amor e carinho, tudo que a gente passou até hoje, que você vai levar para o resto da minha vida. E para você que quer saber mais sobre a produção de caprinos, não perca essa oportunidade. Na plataforma Senar Play, você encontra as cartilhas Caprino Cultura, Criação e Manejo de Caprinos de Corte, Criação e Manejo de Caprinos de Leite e Caprinos e Ovinos Manejo Sanitário. Tudo está disponível de forma gratuita e 100% online. Para mais informações, acesse cenarplay.org.br. Direto de Brasília, é hora da gente conferir com o Francisco Jordão as principais ações do sistema CNA-CENAR na semana. Olá, Francisco. Olá, Eduardo. Olá, você que nos assiste. Veja como o sistema CNA-CENAR atuou nessa semana para os produtores de alimentos. A Confederação lançou um canal online de denúncias anônimas para os produtores rurais de todo o país informarem casos de invasões de propriedades. O lançamento da plataforma ocorreu na reunião da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários. Já a Comissão Nacional de Cana-de-Açúcar da CNA debateu as perspectivas para a próxima safra e as prioridades para 2024. E a Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência Social discutiu temas como o E-Social e FGTS Digital. A Confederação também participou de uma reunião na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina. Já o SENAR capacitou durante toda a semana instrutores do programa Saúde do Adolescente Rural. O SENAR também publicou o resultado do processo seletivo, dos cursos técnicos gratuitos e à distância em agricultura, agronegócio, florestas, fruticultura e zootecnia. As matrículas devem ser feitas até o dia 29 de fevereiro. Essas e outras notícias estão no site CNA Brasil e nas redes sociais do sistema CNA SENAR. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás promoveu a primeira Corrida SENAR no Estado. Um evento solidário para estimular a saúde, o bem-estar e valorizar o produtor rural. Vamos conferir. A primeira Corrida do SENAR em Goiânia, capital de Goiás, recebeu mais de mil participantes. O percurso foi dividido em caminhada de 3 quilômetros, corrida de 5 quilômetros e corrida de 10 quilômetros. Produtores rurais contribuíram com alimentos que ajudaram os atletas a enfrentar a prova. A corrida é em prol do agro, né? Então nada melhor do que provar o que o agro faz. Além de promover a qualidade de vida, a iniciativa também buscou valorizar a produção do campo e a promoção da sustentabilidade. Mudas de árvores frutíferas de espécies nativas do cerrado foram distribuídas para plantio. É gabiroba, é uma plantinha, ela dá uma fruta, é uma fruta que traz benefícios. O Guilherme é professor de Educação Física e levou junto a aluna Camila para colocar o treino em prática. Gostei muito e achei muito conveniente estar passando para os meus alunos. Ela foi a primeira e aí eu vou divulgar para mais alunos meus que estão participando também. Teve mãe atleta que correu com a filha mesmo no carrinho. A gente tenta sempre trazer porque o pai é corredor e aí ela sempre acompanha desde a barriga. Essa é a décima primeira corrida dela. Então a gente conta sempre com uma corrida de 3 quilômetros, o que não é tão cansativo e ela pode fazer tranquila. Mas então vamos aos vencedores. Na categoria feminina PCD, pessoa com deficiência, a Rosângela conquistou o primeiro lugar na prova de 10 quilômetros. Eu tenho já dois anos na corrida, esse é meu 33º troféu e para mim é uma alegria poder correr, poder incentivar essas pessoas. Apesar, independente da sua dificuldade, da sua deficiência, o esporte é o que traz a nossa motivação para seguir em frente e continuar conquistando não só troféus, mas como outras coisas na vida. No masculino, o Edmar Mendes chegou na frente e ele destaca as barreiras que precisou superar. Para mim foi vencer um obstáculo, porque todo dia a gente vai indo, vai indo, vai indo, só que como eu fiquei mais ou menos 15 dias sem treinar, hoje para mim foi uma vitória enorme. Já na prova de 5 quilômetros, a Elisângela e o José cruzaram a linha em primeiro lugar. A corrida só da gente levantar às 4 horas da manhã para você estar correndo, já está sendo campeão. Nos 10 quilômetros, a vitória ficou com a Letícia e com o Alan Júnior. Eu sou colaboradora aqui do sistema, então pratico triado, então já é muito incentivada aqui pela casa, então assim, não poderia deixar de participar e dar o meu máximo aqui hoje. Que continue essa primeira de várias edições e que o esporte socializar, contribuir para a saúde do próximo. Espero que o Senado continue fazendo isso, socializar e buscar a qualidade de vida de cada indivíduo. E toda essa animação também resultou em solidariedade. A Organização das Voluntárias de Goiás recebeu a doação de mais de mil litros de leite arrecadado dos participantes no momento da inscrição. A entidade, sem fins lucrativos, beneficia crianças, estudantes, gestantes, dependentes químicos, além de pessoas em situação de vulnerabilidade social. As ações da OVG atingem os 246 municípios goianos. A FAEG, que já é nosso, que já são nossos parceiros há muito tempo, desde 2019, já fizeram parcerias com a gente, como dar cursos para os nossos idosos, também cursos de biojoias, hortaliças. Então a gente brinca aqui que nós temos vários parceiros do bem. O que me alegra muito é saber que eles incentivaram toda uma sociedade para que essa sociedade também possa vir fazer o bem. E um momento como esse é um momento de integração, para que cada vez mais toda a sociedade, toda a comunidade da qual nós fazemos parte, possa conhecer mais o setor agro. É um momento oportuno de nós abrirmos do campo, não só para a cidade, mas para o mundo. Chegamos ao fim de mais um programa. Lembrando que todos os serviços que você vê aqui são gratuitos e são possíveis graças à sua contribuição, produtor. Para rever todas as reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Até a semana que vem. Agro, do campo para você. Um oferecimento EAD Senar, o seu portal de aprendizagem.